Parece que tomamos grande parte de nossas decisões no modo automático. E tudo por causa do comportamento habitual. Aquele que provavelmente foi formado na infância. Hábitos que nem decidimos se aceitaríamos. Mesmo se você não tiver sido criado sem dinheiro, pode estar enviando essa mensagem para o mundo. De que é capaz de tudo para ter sucesso na vida. Parece admirável, mas será mesmo? Aqui está a minha lista. Número 1. Comprar presentes caros. O sentimento de não ter dinheiro pode assombrar uma pessoa a vida inteira. Mesmo se ela estiver financeiramente bem agora. Ela geralmente sente vergonha de seu passado sem recursos. E para mostrar que sua vida financeira está muito bem, obrigado, enche os outros de presentes caros. Coisas que custam uma grana preta e que ela jamais compraria para si mesma. 2. Agir por impulso. Investimentos em esquemas e startups pouco confiáveis geralmente andam de mãos dadas com uma mentalidade sem grana. Essas pessoas pensam inconscientemente que não tem nada a perder, então se sentem atraídas por aquele investimento ótimo que as farão ficarem ricas depressa. Não que investir seja algo ruim. Muita gente bem-sucedida faz isso. Mas calcula antes os prós e contras. Não saia investindo por impulso. Além disso, os investimentos desses indivíduos não os deixam com pouca grana. Essa é a diferença. Guardar alimentos vencidos. Pessoas que tiveram uma infância difícil do ponto de vista financeiro podem até não ter tido o que comer algum dia. Então, quando são adultas, podem não aceitar jogar nada fora, mesmo se já estiver vencido. Esse tipo de comportamento também pode respingar em outras áreas da vida. Elas podem guardar coisas que os outros consideram lixo. Uma bicicleta velha e quebrada, roupas que não servem mais ou manchadas e coisas do tipo. Quando alguém já viveu com poucos recursos materiais, é difícil se despedir dos que já tem. 4. Gastar dinheiro rápido. Assim que o pagamento cai na conta, some rapidinho, antes mesmo de você planejar como vai gastá-lo. Isso soa familiar? Pessoas com mente sem dinheiro gastam o que ganham o mais rápido possível, pois bem lá no fundo, temem que a grana desapareça. Elas nem se dão conta do que estão fazendo. Agem por puro instinto. Em vez de pensarem no que precisam pagar, no que vão investir e o quanto podem guardar, fazem coisas como... 5. Compras desnecessárias. Quem foi criado em condições financeiras difíceis, geralmente não entende muito de planejamento financeiro. Afinal, não dá para decidir o que fazer com o dinheiro excedente, quando o que se tem mal dá para o básico. Quando adultos, isso geralmente se transforma em compras desnecessárias, sem pensar nas consequências. Essas pessoas querem mostrar para a sociedade que já não são mais sem grana. Um bom exemplo disso é pegar empréstimos para comprar aparelhos da moda e acessórios supérfluos. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas raramente desperdiçam em objetos caros. Quando gastam muito, é em alguma coisa que vale a pena, como investimentos. 6. Culpa ao aceitar coisas gratuitas. Quem cresceu em uma família com renda baixa se sente constrangido ou até ofendido quando alguém oferece alguma coisa de graça. E pode pensar que isso é uma validação de sua condição. Toma, pode comer um lanche de graça por conta da empresa, pois você não tem recursos. Essa, claro, não é a intenção. Mas essas pessoas podem interpretar dessa forma por causa de seus complexos pessoais. Por isso, preferem pagar por alguma coisa, pois querem mostrar para o mundo que agora tem condições. Está vendo um padrão aqui? 7. Evitar débitos automáticos. Quem cresceu sem dinheiro não aceita que seus fundos sejam tirados da conta sem que possa ver. Não que a pessoa não pague seus boletos. Ela paga tudo, só que prefere pressionar o botão Pagar. E quer ter o controle de quem recebe o dinheiro dela e quando. Além disso, há o fato de que tem medo de precisar desse montante para outra coisa, como uma emergência. Isso também explica por que costuma pagar tudo na última hora. 8. Trabalhar com o que não gosta. Quem teve uma infância mais humilde está disposto a trabalhar com qualquer coisa, desde que pague bem. E pode até se tornar expert em uma profissão pela qual não tem paixão. Muito disso vem de pais que querem desesperadamente que seus filhos sejam bem-sucedidos. Então já escolhem profissões promissoras para eles desde cedo. Mesmo quando as crianças não gostem daquilo. Mas como alguém pode ser bem-sucedido em uma profissão que não suporta? Isso pode ter muito a ver com... 9. A busca eterna pelo dinheiro. Ser bem-sucedido nem sempre quer dizer rico, embora seja ótimo quando as duas coisas andam de mãos dadas. Para algumas pessoas, sucesso é ter uma família feliz e com saúde, enquanto para outros é ganhar dinheiro fazendo o que se gosta. Mas para quem tem mentalidade sem grana, o sucesso automaticamente significa rios de dinheiro e coisas caras. O indivíduo quer ficar rico e faz de tudo para que isso aconteça. O triste é que isso se torna um sofrimento quando é preciso fazer algo que não é do seu interesse. 10. Procrastinar. Eis o impasse. A ânsia por ficar rico rápido pode levar à procrastinação. E quem faz isso jamais ganhará dinheiro se ficar sentado sem fazer nada. A pessoa pode reclamar demais ou se cansar de esperar o dia em que terá milhões no banco. E quando se acrescenta o fato de ela não gostar de seu trabalho, fica difícil encontrar motivação todos os dias. 11. Entrar em pânico com oscilações na economia. As pessoas podem ler os jornais e ficar horrorizadas com as previsões de recessão econômica e colapsos. O medo de que podem perder tudo a qualquer momento as mantém atentas aos noticiários. Claro, isso é, de fato, muito assustador. Mas analisando objetivamente, suas vidas não mudam tanto assim quando a economia afunda. Mas vamos continuar. Tenho mais alguns hábitos de mentalidade sem grana para evitar. 12. Não planejar o dia seguinte. Monte um planejamento para o dia e o cigarra risca. Mas não escreva coisas a esmo. Faça uma lista consciente. Você precisa entender claramente por que está fazendo esta ou aquela tarefa. Assim que se der conta disso, começará a enxergar certa ordem em sua vida e entenderá que o tempo é nosso melhor investimento. 13. Não cuidar da saúde. Trabalhar dia e noite, dormir pouco, comer qualquer coisa no caminho, tudo em nome da carreira e de metas financeiras. Todos dizem, uau, que pessoa trabalhadora. Sim, mas como alcançar o sucesso se o processo está prejudicando o corpo? Sempre tire um tempo para cuidar da saúde. É muito mais fácil trabalhar quando nos sentimos bem. Os ricos têm o hábito de dedicar pelo menos meia hora por dia a atividades físicas. Faça isso e você terá uma melhora na produtividade que nenhum copo de café pode trazer. 14. Esquecer do autodesenvolvimento. Pessoas bem-sucedidas sabem que precisam estar sempre aprendendo algo novo. E não precisa ser nada chato ou complexo. Pode ser alguma coisa divertida. Tente realizar atividades úteis no trajeto casa-trabalho. Pratique algum hobby. Inscreva-se em uma oficina. Existem algumas gratuitas. Não há nada de vergonhoso nisso. Melhore suas habilidades. Ler livros é a atividade preferida dos ricos. 15. Se levantar no último minuto. Em sua maioria, as pessoas bem-sucedidas levantam da cama uma, duas ou até três horas antes de sair para trabalhar. E quem não gosta de sua profissão? Geralmente acorda no último minuto, toma café da manhã no caminho e fica nervoso consigo mesmo por estar atrasado. Isso é um grande estresse para o corpo. E a pessoa certamente não terá tempo para se autodesenvolver vivendo dessa maneira. Tente ter momentos de qualidade antes de ir trabalhar. Acorde cedo, se exercite, leia livros que considera importantes, trace um plano de ação para o dia, semana ou até para o ano. Você irá trabalhar com a mente tranquila e se sentindo no controle da sua vida. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos bacanas de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no lado incrível da vida. Basta clicar no da esquerda ou 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 Legenda por Sônia Ruberti